13 de maio de 1888, uma data histórica para o Brasil. Foi nesse dia que a escravidão foi oficialmente abolida, pelo menos na lei. Mas a história por trás desse marco é muito mais complexa do que costumamos ouvir com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Vamos explorar os capítulos pouco comentados desse importante acontecimento. Em 1888, a escravidão já estava em declínio como sistema econômico. O número de escravos era menor do que o de negros livres e alforreados. O trabalho assalariado estava em ascensão e tantos movimentos abolicionistas nacionais quanto a pressão da Inglaterra pesavam sobre o Império. Foi no dia 13 de maio de 1888 que o Senado se reuniu para discutir a lei da abolição que foi aprovada. O documento foi então levado ao passo da cidade do Rio de Janeiro, onde a Princesa Isabel, como regente do Império, aguardava para sancioná-lo. No entanto, a abolição da escravatura ocorreu gradualmente ao longo de todo o período imperial. É importante destacar que essa data sequer é comemorada pelo movimento negro, devido aos termos em que os escravos foram libertados. Além disso, o abolicionismo era mencionado desde o Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil, liderado por interesses nacionais e pressões externas. Na época, viam diversos grupos parlamentares, os escravistas, que defendiam a manutenção da escravidão, os emancipacionistas, que buscavam apenas a libertação jurídica dos escravos, e que foram os vitoriosos, e os abolicionistas, que apoiavam não apenas a libertação, mas também a concessão de direitos aos ex-escravizados, para sua plena inserção na sociedade. Essas discussões parlamentares foram acompanhadas por revoltas negras, como a conhecida Revolta dos Malês, e por movimentos populares que se organizavam em jornais e compras de alforrias. Nomes como André Rebouças, Abílio Borges, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, desempenharam papéis importantes no ativismo abolicionista. A classe dominante, porém, argumentava que uma abolição por cima deveria ocorrer, evitando risco de subversão. O medo de uma rebelião similar à do Haiti, liderada pelos escravizados, contra seus senhores era frequente. Eles alegavam que uma libertação legal poderia gerar demandas e rebeliões, que colocariam em risco a integridade do Brasil. Portanto, defendiam uma libertação concedida pelos senhores de escravos, vista como um ato de generosidade que garantiria uma obediência. Algo que, obviamente, os abolicionistas discordavam e buscavam uma reparação para quem foi escravizado por tanto tempo. E a abolição vem também na sequência de uma série de leis que foram reduzindo a escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, foi responsável pelo fim do tráfico de escravos. Em 1871, a Lei Rio Branco, conhecida como Lei do Ventro Livre, enfrentou dificuldades, mas conseguiu aprovação. Essa lei permitia que os filhos de escravos permanecessem com seus senhores até os 8 anos, quando eles poderiam optar por mantê-los como propriedade até os 21 anos ou entregá-los ao Estado mediante indenização. Embora fosse uma conquista, a lei era também uma forma de adiar a abolição definitiva. Só que, apesar da resistência, importantes políticos e intelectuais, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, criaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, em 1880. O movimento se espalhou pelo país com dezenas de agremiações semelhantes surgindo. Jornais como Abolicionistas e revistas como a Revista Ilustrada deram voz ao movimento. Advogados, artistas, intelectuais, jornalistas e parlamentares se engajaram na causa e arrecadaram fundos para a compra de alforrias. Em 1885, a Lei Saraiva Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários, representou mais uma tentativa de negociação do que um avanço abolicionista. Ela previa a alforria dos idosos com mais de 60 anos, mas garantia aos senhores escravos o direito à indenização. Pouco antes, em 1884, os estados do Ceará e do Amazonas aboliram individualmente a escravidão, aumentando a pressão sobre o Império. O Vale do Paraíba, por sua vez, permanecia como a única região ainda apegada à escravidão. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi sancionada, formalizando a abolição da escravatura no Brasil. No entanto, é importante exaltar que essa data representa o culminar de um processo gradual de abolição, que ocorreu ao longo de todo o século XIX. Na época da lei, a proporção de escravizados já havia se reduzido substancialmente, principalmente devido à lei que proibia o tráfico de escravos e à Lei do Ventre Livre. Prova disso é que em 1872, cerca de 15% dos 10.100.000 habitantes brasileiros eram escravizados, enquanto em 1887, estima-se que apenas 700.000 dos 14.300.000 eram escravizados. Ou seja, cerca de 5%. Apesar da importância histórica da Lei Áurea, ela não foi capaz de garantir direitos aos escravizados, levando à marginalização social da população negra. O debate em torno da escravidão moderna e das condições de trabalho análogas à escravidão ainda persiste nos dias de hoje. E você confere mais sobre isso em outros episódios aqui também do canal, que você encontra na descrição.